Bom dia pra nós, bom dia pra nós, Gog, aqui na visão, na ideia, mais um Fica Dica, mais uma troca de ideia, mais uma tentativa, né, mano, de trazer uma possibilidade de equilíbrio, muitas vezes, as pessoas querem ouvir, muitas vezes as pessoas estão precisando de uma palavra. A repercussão do Fica Dica tem sido muito grande em relação a... Olha, Gog, poxa, o que você escreveu, mano, caiu como a luva. Ah, eu precisava de ouvir isso. E o que nos anima bastante. Então, muito obrigado a vocês pela audiência, muito obrigado a vocês por estarem sintonizados. E hoje, mais um dia, mais um desafio, mais uma caminhada. E é preciso entender, né, mano, que quando a gente levanta, aquela fita de levantar e de falar, mano, cadê mais um dia de corrida pra mim, pelo menos, e cada um corre de uma forma, não é fácil. Então, é levantar, mano, saca, já agradecendo, tomar aquele café, certo, cumprimentar quem está acordado e pegar o bonde, saca. É uma eterna construção, mano, enquanto essa vida persiste pra nós. É uma eterna construção enquanto o sol nasce pra nós, certo. Então, reclamar, tá cansado, tá meio indisposto, é natural, é natural, é natural. Mas é essencial que a gente supere esses, sabe, essas cenas que aparecem todo dia e tão recorrentes, elas parecem que são eternas. Mas não, é a vida, saca. É a vida, é a bênção que nos foi dada de passar um tempo nessa terra aqui, nesse planeta. Porque é louco. A gente corre, 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 mas também se a gente for ver por outro lado, a gente, olha só, olha que louco. A gente não existia até existir e vai deixar de existir depois desse plano aqui, mano. Então, a gente mais desexiste do que existe. Então, pra que correr tanto? É preciso, nesse momento de ciência pra nós, que a gente tem a mente, né, pensante, atuante, que a gente possa agradecer e entender como é o antes e o depois e valorizar agora, o presente. Beijão no coração de vocês, mais um dia, mais uma caminhada, mais um Fica a Dica. E eu vou em frente, porque assim tem que andar o rap, assim tem que andar as nossas vidas, assim tem que andar o planeta. Ninguém, ninguém para. Quem tá parado, na realidade, a terra tá movendo e ele tá andando de certa forma, né, saca? Então, toda essa vivência, toda essa percepção de vida é o que, diz pra mim, eu vou falar pra você então. É o que nos move. Então, eterno movimento e pra nós, abençoados, felizes por pertencer ao movimento que revoluciona, movimento hip hop brasileiro. Um brasileiro, palmas pra nós, respeito pra nós, porque nós fizemos muito mais do que muita política pública fez nesse país. Beijão no coração de vocês.